Caiu em clickbait pra cacete, puta que pariu. Treta do não sei o que, Rafinha com Gentili, essa aí já deu muito dinheiro. Essa daí pra mim, eu cliquei em uma, o algoritmo falou, então você quer saber de todas as brigas? Então tá. Toma essa seleção, e é o mesmo vídeo cortado de maneira diferente. Exatamente. E aí veio do... Mesma duração, mesma coisa. Sabe que a gente tava numa... O Di Lopes tá com o podcast agora, voltou, né? Que ele fez antes da galera, e aí ele parou de fazer, os podcasts começaram a fazer sucesso. O Di é bom de prever coisas que vão fazer sucesso, mas não tá... O Di tem timing. Ele tem. E aí a gente tava trocando ideia sobre o clickbait. Sobre o quanto é culpa do entrevistador, o quanto é o convidado, e o quanto é só o algoritmo fazendo as pessoas quererem clicar nisso daí. Não sei te dizer a resposta. Eu aqui não tô importado, juro, de coração com o clickbait, senão a gente já tava falando agora do Ventura, provavelmente, né? Que aí ele junta Padilha e Ventura no mesmo vídeo, aí você já vai. Quatro amigos, vamos falar do Quatro Amigos, já manda pra todo o público do Quatro Amigos. Os caras têm um cálculo. Eu não tô muito preocupado com isso. Eu acho que tem gente que tá. Eu também acho. Eu também acho que tem. Eu acho que tem gente que tá. Só que eu acho que é burrice do entrevistado, porque todos são entrevistas. Para de falar que é só um bate-papo. Mas três horas e meia de conversa... Uma hora você alivia. Não, não, não alivia, não. É só você ficar ligado. Ah, vai falar de alguma coisa. Ah, e essa treta do Danilo? Não, tá falando. Deixa eu falar sozinho. Vai chegar uma hora que você pergunta duas vezes. Mas aí, olha só. Vamos supor que a minha resposta é essa. A capa é... Deixa eu falar sozinho. Rafinha Bastos fala sobre a treta do Danilo. Isso, mas aí vai ser... Há 14 segundos. Isso. Mas ok, tá lá o vídeo. Não, não, mas aí vai ser um clickbait, que é o título só. Que é a pessoa... Porque tem um clickbait que é real, e tem um clickbait que é só o título. Aí, Rafinha expulsou o cachorro debaixo da mesa. E aí, é pesado. Não é verdade. Exatamente, mas o clickbait vai parecer que é verdade. Aliás, uma belíssima corte isso que o Padil acabou de mandar agora. Corta a cena, tá você... Ih, meu cachorro tá aqui embaixo. Aí você fazendo carinho com o pé, e ele indo embora bem fofinho. Rafinha Bastos surra um cachorro durante a gravação. É, Rafinha Bastos faz o cachorro dele lamber o pé dele durante gravações. Você fala, meu Deus, que doentio. É nada, o cachorro que só gosta.